A gente tá? Não. Ainda não. É só para a gente não ficar falando sozinha, né? Aí, ó, apareceu o live. Não. Agora sim, acho que começamos, né? Já estamos lá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Já estamos aqui, né? No YouTube com vocês, dando continuidade a esse projeto do Ambulatório Virtual, mais uma vez, né? Obrigado pela participação de todos aí. Assim que vocês forem entrando, coloca para a gente a cidade, os estados, onde vocês são, que a gente gosta de saber, tá? E agradecer a participação de vocês em todos esses encontros nossos, né? Que é uma iniciativa do Ambulatório Virtual e do Observatório Ibero-Americana de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e para colaborar com o serviço, com vocês que estão na linha de frente aí, que trabalham no serviço, né? Que estão precisando tanto da ajuda da academia nesse momento, para orientações embasadas, né? Em evidências científicas, e não, vocês não se pautarem informações erradas, né? Então, a nossa intenção é para ajudar vocês, e seguindo essa linha nas nossas últimas lives aí, falando sobre mínima intervenção, Então, hoje nós vamos falar sobre as lesões iniciais, né? E as meninas, depois aqui, as professoras, vão explicar para vocês o que cada uma delas vai falar. Em primeiro lugar, agradecer a professora Mariana Minatel Braga, que é tão ocupada, que é professora da disciplina de odontopediatria, lá da USP, né? Que se disponibilizou a vir para cá, trazendo a galera dela, né? Aluna, ex-alunas, orientadas, né? Você sabe que é muito orgulho para a gente, né? Que também é professor, ver esse pessoal que está fazendo mestrado, fazendo doutorado, já participando e falando tão bem, com tanta propriedade do assunto que elas estão estudando, né? Então, a professora Mariana, além de ser professora da disciplina de odontopediatria da USP, ela é editora da BMC Oral Health, e da revista latino-americana de odontopediatria. Nós temos hoje também conosco a Elisabeth Rocha, a Betinha, né? Que é doutora também, odontopediatria. A Maria Eduarda Viganó, que é mestranda da odontopediatria na Universidade da USP. E a Karina Ibarra, que é doutoranda também da odontopediatria lá da FAUSP. Então, vocês podem mandar... Tem gente aqui perguntando cadê a Fernanda. A Fernanda está aqui lá hoje, mas ela está por aí com a gente, viu, gente? Hoje eu estou aqui representando a Fernanda e representando o observatório. Mas pode mandar uns recadinhos aí que a gente passa para a Fernanda, tá? Então, eu vou passar a palavra para vocês. A professora Mariana vai mediar. E aí ela vai organizando aqui a nossa live. Boa noite, Fernanda. A Fernanda, que é a nossa coordenadora de saúde bucal aqui do Estado, né? De São Paulo, sempre participando aqui ativamente de todas as nossas... As coisas que a gente inventa aqui, né, Mariana? E obrigada a vocês. E eu deixo a palavra, então, agora com a professora Mariana, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Maristela, meninas. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite de vocês. Para a gente trazer um pouquinho do que a gente tem pesquisado. Eu já falei em outra live que eu participei aqui no observatório que eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte desse projeto, de participar dessas lives, porque eu acho um projeto muito importante, né? E eu sempre falo que a gente faz pesquisa clínica para ela ser aplicada. Então, vocês que estão nos assistindo são quem nos motiva a achar respostas, né? E muitas das que a gente pensou no início das nossas pesquisas e está trazendo hoje para vocês com algumas respostas, outras novas perguntas, foi motivada muito pelo que a gente sabe que existe no serviço público, né? Então, eu já trabalhei na ponta, assim como vocês. E muitas das coisas que a gente pesquisa hoje são respostas que eu venho, desde aquela época, trazendo. Então, eu queria parabenizar todo o observatório, Maristela, Fernanda e todas as pessoas envolvidas por essa iniciativa que é muito legal, né? E muito especial para esse momento que a gente está vivendo. Então, como a Maristela falou hoje, nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre as lesões iniciais e lesões moderadas, que são aquelas lesões que não são francamente cavitadas, né? Que muitas vezes elas trazem um desafio aí. A semana passada a gente conversou um pouco sobre o ERT, que já são respostas que a gente tem para as lesões mais avançadas, mas a gente ainda tem muito a fazer antes dessas lesões chegarem nessas condições, né? Então, a gente tem possibilidades para trabalhar com vocês. E por isso, a gente dividiu essa live em três momentos, né? Então, a Karina vai contar um pouquinho para vocês sobre... Para a gente rever um pouquinho essas lesões, né? Como elas se comportam, para depois as coisas fazerem mais sentido na hora da gente indicar. E aí, a Duda, que é a Maria Eduarda, vai falar um pouquinho para vocês sobre um tipo de indicação que são os cariostáticos, né? O de aminofloreto de prata, que é um produto floretado que a gente tem disponível hoje em dia, que vocês devem estar escutando muito falar sobre ele. E a gente tem uma linha de pesquisa exatamente sobre o uso desse produto nesse tipo de lesão, que eu acho que pode ajudar bastante vocês que estão atendendo na ponta. E a Beth também vai trazer um pouco para vocês sobre algumas evidências que a gente tem sobre o uso de selantes nesse tipo de lesão. Então, espero que vocês gostem bastante do que a gente preparou para vocês. Eu vou estar aqui organizando as perguntas. Acho que a gente pode, se tiver alguma pergunta mais significativa de cada bloco, a gente faz entre os blocos. E depois, no final, a gente também pode fazer um apanhado geral das perguntas. Certo? Então, vamos começar, Karina. Espero que vocês gostem do que a gente preparou. Acho que a Carla pode compartilhar. Vou compartilhar aqui a minha tela. Deu certo? Está tudo certo? Está aparecendo. Está aparecendo? Uhum. Tá bom. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu também gostaria de agradecer esse convite e estar aqui nessa noite tão especial, rodeada de pessoas tão queridas. Agradecer a toda a equipe do Observatório, que ajudou a gente a organizar essa live, na divulgação, e por essa iniciativa tão importante, ainda mais num momento como esse. agradecer também à professora Mariana, muitos dos conceitos que eu vou passar aqui hoje, eu também devo muito a ela. E a todo mundo que está aqui nos assistindo, fazendo companhia para a gente essa noite. Então, muito obrigada. Como a professora já introduziu, a gente dividiu a nossa live em três momentos. E só para deixar claro que nenhuma das nossas apresentações, nenhum dos conceitos que a gente for trazer aqui, tem algum conflito de interesses. Bom, para a gente começar falando do tratamento das lesões iniciais, a gente quis dar uma pincelada em alguns conceitos, né? Para quem quiser saber mais sobre isso, mais profundamente, como a professora Mariana falou, tem uma live aqui no canal do Observatório, com a professora Mariana Braga, com o professor Fausto Mendes e com o Fábio, no qual eles discutem a etiologia da doença cária, o diagnóstico dessas lesões e avaliação de risco. Então, como eu falei, hoje a gente só vai dar uma introduzida mesmo e relembrar esses conceitos, que são termos que a gente vai acabar usando na live de hoje à noite. Então, seria interessante, todo mundo está mais esclarecido com essas informações. E para isso, para a gente definir essas lesões iniciais de cárie, eu trouxe aqui o índice do Sistema Internacional de Avaliação e Detecção das Lesões de Cárie, o ICDAS. Para quem não conhece, o ICDAS é um índice visual e tátil, criado por pesquisadores em cariologia em 2002, no qual ele traz, então, essa classificação das lesões com o objetivo da gente ter uma padronização dessas informações. Então, tanto na epidemiologia, no ensino, na pesquisa, para todos os profissionais, vamos dizer assim, falarem a mesma língua. Então, ele traz aqui e esse índice também, ele é muito importante, porque ele também acaba possibilitando a classificação das lesões desde os seus estágios iniciais. Então, ele vai trazer aqui uma classificação em escoras de 0 a 6, né? Então, a gente tem aqui o 0, que vão ser as superfícies hígidas, e a gente tem uma classificação mais simplificada, que são dos escoras A, B e C. Então, a gente tem os scores 1 e 2, ou o score A, que são lesões iniciais, que são as lesões de mancha branca. A gente tem os scores 3 e 4, ou o score B, que são as lesões moderadas. E a gente tem o score 5 e 6, ou o score C, que são as lesões avançadas, que são as cavitadas em dentina. Nessa live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as lesões iniciais, então as lesões de mancha branca, e as lesões microcavitadas em esmalte, ou com sombreamento em dentina subjacente, que são as lesões conhecidas como moderadas. Então, para ilustrar, as lesões iniciais, ou o score A, elas são lesões em mancha branca, um esmalte que ele vai se apresentar com uma translucidez diferente de um esmalte ígido, ou ele pode vir apresentado também como um suco pigmentado. Essas lesões, elas não vão vir com uma perda de continuidade superficial. Quando ativas, elas apresentam rugosidade, é uma leve sondagem. Importante ressaltar que elas vão aparecer numa área de estagnação de placa, e essa informação acaba sendo importante até para a gente fazer um diagnóstico diferencial com outras condições, como, por exemplo, os defeitos de esmalte. As lesões moderadas, tidas como score B, são lesões que já apresentam uma descontinuidade no esmalte, mas elas nunca vão vir expondo a dentina clinicamente. Elas podem se apresentar como uma microcavidade atípica, ou com uma perda de contorno de um suco. O esmalte, ele pode se apresentar opaco ou pigmentado, e ela pode ter a presença de sombreamento de dentina subjacente. É importante também dizer que elas podem vir sem essa descontinuidade no esmalte, mas com esse sombreamento de dentina subjacente. E aí elas também vão ser classificadas como moderadas. Essas lesões, apesar de clinicamente elas se apresentarem apenas em esmalte, alguns estudos já mostram que muitas vezes elas já podem estar em dentina histologicamente. Então aqui na primeira figura a gente tem ilustrado uma lesão microcavitada, mas sem um sombreamento em dentina que a gente possa ver clinicamente, mas que ela já tem um pequeno acometimento da dentina, né? Mesmo que seja esse comecinho que a gente conhece como dentina externa. E na segunda foto a gente vai ter as lesões que são as SCORE4, né? Que apresentam já um sombreamento de dentina clinicamente. Então esse acometimento acaba ficando um pouquinho mais evidente. Importante dizer também que o ICDAS ele é um índice que ele foi baseado, né? Nessas classificações nas características histológicas das lesões. E por que que é importante a gente saber de todas essas características? Porque essas características histológicas elas já vêm mostrando relação com o comportamento que essas lesões vão ter, né? Com a progressão delas. E aí já pegando um link desse raciocínio da progressão do comportamento eu trago aqui um estudo pra vocês é um estudo de coorte feito em 2015. Então os pesquisadores eles acompanharam essas lesões de cárie por dois anos com o objetivo de observar o comportamento que elas tinham mesmo. E tudo isso é baseado nos scores do ICDAS. Então os pesquisadores eles dividiram os resultados dessa pesquisa em superfícies de fósforos e fissuras aqui na figura A e em superfícies lisas que são aqui na figura B. Mas a gente vai ver que mesmo nessas superfícies as lesões elas acabam tendo um comportamento muito semelhante. Então aqui as lesões iniciais que são as lesões em mancha branca né 10% delas num período de dois anos evoluíram pra lesões moderadas que são aquelas microcavitadas em esmalte ou sombreadas em dentina. E apenas 8% delas evoluíram pra condições mais severas como cavitadas em dentina. Mas quando a gente fala das lesões moderadas dessas microcavitadas 39% delas evoluíram pra condições mais severas que são as cavitadas em dentina num período de dois anos. Então fica muito nítido pra gente a diferença de comportamento entre essas duas lesões. E aí a gente vê uma mesma tendência de comportamento em superfícies lisas também. Esse foi um estudo feito com dentes descidos em crianças de 0 a 5 anos mas outros estudos até mesmo pelo nosso grupo de pesquisa foram realizados mostrando essa mesma tendência de comportamento dessas lesões e estudos impermanentes também já foram realizados acho que até a professora Mariana mostra na live dela aqui no canal com essa mesma tendência de comportamento. Então a gente pode ver que as lesões moderadas elas tendem a progredir proporcionalmente mais que as lesões iniciais num período de dois anos em média cerca de 50% das lesões classificadas como moderadas elas tendem a evoluir para condições mais severas e a gente se pergunta por que essas lesões microcavitadas elas apresentam um comportamento tão diferente das lesões de mancha branca e isso pode se dar por suas características clínicas então ter uma cavidade ou não acaba sendo um fator determinante porque você desorganizar o biofilme numa lesão numa superfície cavitada acaba sendo mais difícil do que numa superfície lisa e isso pode ser também por suas características histológicas então lembra que eu falei que as lesões moderadas elas já podem estar histologicamente em dentina e se a gente for lembrar a dentina ela é uma estrutura mais orgânica então ela tem uma tendência de progredir mais rapidamente do que o esmalte por exemplo que é uma estrutura mineral e aí a gente fica pensando né porque é trazer todo esse comportamento das lesões essa progressão numa live que o assunto é o tratamento de lesões iniciais porque todo esse comportamento e essas progressões elas são importantes a gente ter em mente na hora de fazer uma decisão de um tratamento né muitos pesquisadores e muitos profissionais eles ainda trazem tratamentos de lesões de mancha branca para essas lesões microcavitadas e será que a gente pode tratar essas duas lesões de uma mesma maneira sendo que elas têm comportamentos tão distintos né então dessa forma a gente mostra que as lesões moderadas elas acabam necessitando de um controle diferenciado comparado ao proposto para lesões iniciais de cárie e isso também acaba sendo importante para na hora da gente fazer um diagnóstico um plano de tratamento a gente saber em quais lesões a gente tem que demandar mais esforços para paralisar ou ficar mais atento né nesse controle da progressão e aí para confundir mais a nossa cabeça dentro das lesões moderadas a gente tem diferenças de comportamento entre elas então algumas lesões microcavitadas alguns estudos já mostraram que mesmo em superfícies oclusais elas podem ser paralisadas mesmo sem uma intervenção uma aplicação de flúor ou um selante e não progredir para cavidades maiores e por que que isso pode se dar né elas terem esse comportamento divergente dentro dessa classificação isso pode ser explicado por características relacionadas ao paciente como por exemplo uma experiência de cárie né pacientes que já tiveram lesões de cárie acabam tendo uma tendência para ter novas lesões ou a gente desconfia que isso pode ser pelas características diferenciais da própria lesão não existem estudos prérios que falam sobre isso o nosso grupo de pesquisa está investigando a gente está tentando criar metodologias para investigar se por exemplo o tamanho de uma microcavidade ela pode acabar influenciando nessa diferença de progressão o tamanho sua profundidade sua extensão sua área então são coisas que a gente acha que podem influenciar mas elas ainda não foram comprovadas porque elas ainda estão sendo estudadas mas o que eu queria trazer aqui nesse slide deixar claro para todo mundo que às vezes nós profissionais a gente fica muito condicionado a querer fazer alguma intervenção né então aplicação de flúor selante ou até mesmo uma restauração mas a gente tem que ter em mente que muitas das lesões elas podem ser paralisadas por uma etapa que às vezes a gente não valoriza muito né que são as orientações então muitas lesões elas podem ser paralisadas com uma boa orientação de dieta uma boa orientação de higiene com as recomendações adequadas no uso de endifício floretado e eu acho que essa valorização ela tem que ser feita até para esse momento em que as teleconsultas acabam se tornando uma realidade na nossa profissão né então mesmo que desde o século XX muitos pesquisadores eles já demonstrem com a consciência de que o processo carioso ele pode ser controlado por meio de hábitos básicos de higiene bucal muitos pacientes muitos países e muitos profissionais eles ainda defendem uma abordagem vigorosa como por exemplo restaurar essas lesões microcavitadas sendo que às vezes a gente pode controlá-las apenas com essas orientações e aí entrando um pouquinho nas orientações né a gente tem que também lembrar que a cárie ela é uma doença biofilme açúcar dependente então a orientação de dieta ela vai ser muito importante e ela vem com o objetivo de diminuir a ingestão diária de alimentos ricos em açúcares livres buscando sempre alternativas adequadas de acordo com a idade e a necessidade nutricional individual na odontopediatria a gente faz muito uso do diário alimentar então ele vem para nos orientar né a dar conselhos ao nosso paciente sobre a consistência dos alimentos que ele está ingerindo a frequência né a quantidade os horários e o diário alimentar muitas vezes ele também pode ajudar no relato nesse caso da odontopediatria dos pais é desses alimentos porque muitas vezes eles acabam respondendo aquilo que a gente quer e às vezes não aquilo que acontece então o diário ele pode auxiliar também nesse sentido e para a gente também ter em mente é nesses hábitos nessas orientações que por trás dos hábitos dessas lesões de cária a gente tem um ser humano super complexo né que ele vai ter hábitos arraigados que a doença cária é uma doença multifatorial que esse ser humano está inserido num núcleo familiar num contexto socioeconômico então tudo isso também acaba sendo trazido para as nossas orientações na hora de analisar essas informações que eles trazem para a gente bom em relação ao dentifício floretado ele é considerado um meio mais racional do uso de floretos porque ao mesmo tempo que o ambiente rural ele está sendo enriquecido né com esse flúor do dentifício a gente também tem concomitante a desorganização do biofilme pelo ato mecânico da escovação a gente orienta a utilização do dentifício floretado acima de mil PPM de flor muito importante a gente também mostrar para os pacientes aonde eles encontram essa concentração no produto já existe uma quantidade suficiente de trabalhos que provam a sua eficácia não há evidência sobre o benefício do uso de dentifícios floretados de menor concentração na prevenção da cárie desde 2014 a associação dental americana ela já recomenda o uso do dentifício floretado de concentração acima de mil PPM desde o rompimento do primeiro dente a quantidade de dentifícios a ser recomendada por essa associação seria a de um grão de arroz cru para crianças menores de 3 anos de idade e o tamanho de um grão de ervilha para pré-escolares isso quando a gente está falando de crianças para adultos a gente pode lembrar que as cerdas das escovas elas acabam sendo coloridas e não é à toa então é para orientar também nessa quantidade de dentifício que a gente tem que utilizar então isso pode ser orientado também para os nossos pacientes bom o uso profissional de floretos eles vão ser indicados quando o controle da doença cárie pelo paciente ela não está sendo feita adequadamente apenas com essas orientações do uso de dentifício floretado essas orientações de dieta e de higiene em termos de mecanismo de ação todos esses produtos eles acabam funcionando de uma maneira semelhante porém eles vão diferir quanto o seu protocolo de aplicação quanto a sua concentração e a sua consistência a escolha do produto e a frequência de aplicação elas vão depender de alguns fatores como por exemplo a idade do paciente a experiência de cárie a gente também vai ter que ver a preferência desse paciente a preferência do profissional o custo também é muito importante né e esses produtos eles vão funcionar como reservatórios de floreto de cálcio né e por eles terem uma baixa solubilidade eles podem permanecer como uma fonte de liberação lenta de floreto na cavidade oral por semanas ou por meses sempre atuando nesse processo de desmineralização e remineralização da estrutura dental esse daqui são duas revisões sistemáticas as revisões elas são compilado de estudos sobre um determinado assunto então essas duas revisões elas trazem um compilado de ensaios clínicos randomizados que avaliaram a eficácia dos géis fluorofosfato acidulados e dos verniz e aí eles mostraram que esses produtos eles são efetivos sim para o controle da incidência de cara em crianças e adolescentes e eles comprovam que esses produtos eles funcionam mesmo como aplicação esporádica então por exemplo duas aplicações ao ano e aí mostrando um pouquinho dos produtos que a gente tem no mercado a gente tem o fluorofosfato acidulado a 1,23% ele pode vir numa consistência em gel ou em espuma ele tem fácil aplicação ele tem uma boa aceitação pelos pacientes a aplicação ela pode ser feita com moldeiras quando ele vem na consistência de espuma ele acaba tendo que ser aplicado por moldeiras mesmo mas as moldeiras elas são indicadas para crianças acima dos 5 anos de idade porque a gente tem que ter todo um reflexo da criança e todo um entendimento que ela não pode ingerir aquele produto quando o verniz floretado ele não for possível de ser aplicado em crianças menores que é cidade a gente indica então a aplicação do fluorgel mais por pincéis né por microbranche esse produto ele vai ter uma contraindicação para pacientes que tenham restaurações com partículas de vidro na sua composição porque ele pode acabar causando manchamento então a gente tem a alternativa de proteger essas restaurações com vaselina ou então a gente tem também o floreto de sódio neutro a 2% que ele acaba sendo indicado para pacientes com restaurações estéticas e por fim a gente tem o verniz floretado né o verniz ele foi desenvolvido com a finalidade da gente existir um produto de aplicação de flore profissional que ficasse mais tempo em contato com a estrutura dental mas que ela não demandasse o maior tempo da consulta odontológica e o verniz floretado ele cumpre muito bem esse papel ele tem quase o dobro de concentração do que o florgel mas um estudo mostrou que a concentração de floreto no sangue das crianças submetidas ao verniz foi de 3 vezes menor do que aquelas submetidas ao florgel então ele é seguro quanto a sua toxicidade e por isso também ele acaba sendo indicado para os bebês bom eu sei que a gente acaba dando uma pincelada em cada assunto a gente poderia discutir sobre eles uma noite inteira mas eu espero ter trazido informações relevantes para todo mundo para a gente discutir conversar sobre isso também fico super à disposição para qualquer pergunta aqui ficam também o contato o Instagram do Kardec Trials e da Odonto Pediatra em Evidências que são projetos do nosso grupo de pesquisa que também trazem informações super relevantes na nossa área e deixo o meu muito obrigada e agora deixo vocês com a Duda falando sobre os cariostáticos obrigada viu Carina a professora Mariana está dando dúvidas depois a gente vai falar isso eu fui colocando algumas coisinhas eu fui colocando algumas coisinhas que eu acho que para não deixar passar para não prejudicar o entendimento mas fui anotando aqui as perguntas para a gente voltar no final depois que a Duda e a Beth falarem muito legais as colocações acho que é legal um dos temas é a questão do risco e do benefício do uso nas crianças menores acho que a gente pode finalizar todo o nosso apanhado e aí a gente volta a discutir no final tudo bem pessoal? acho que então agora a gente consegue podia seguir para a Duda que vai falar um pouquinho ainda mais das aplicações tópicas de flúor que às vezes uma coisa vai linkando com a outra e aí fica legal para a gente discutir no final bom vou colocar aqui para apresentar apareceu? está carregando apareceu pronto apareceu bom gente eu sou Maria Eduarda sou aluna de mestrado da Odonto Pediatria da PAUSP aluna orientada da professora Mariana primeiro eu queria agradecer pelo observatório pelo convite eu estou muito feliz de estar aqui e falar sobre uma coisa que eu gosto tanto que eu venho trabalhado já há algum tempo com a professora Mariana e também perto de pessoas que eu admiro tanto né e das minhas amigas de trabalho e da minha orientadora bom hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre com vocês sobre o diamino floreto de prata bom o diamino floreto de prata é um composto floretado utilizado desde longa data na prevenção e na paralisação de lesões de cárie ele é considerado um tratamento bastante seguro em relação a sua toxicidade é considerado eficaz de baixo custo e além de ter uma fácil aplicação ele é encontrado através de uma solução incolor em diferentes concentrações de 12% 30 e 38 nós temos que lembrar que essas concentrações e nós veremos ao longo da aula elas estão diretamente relacionadas com a efetividade desse produto eu quis trazer aqui para vocês um pouquinho sobre o mecanismo de ação desse produto para a gente conseguir entender o porquê trazer esse tipo de produto para tratamento de lesões iniciais bom o diamino floreto de prata quando o flúor ele se une a hidroxiapatita ele é decomposto essa hidroxiapatita é decomposta em floreto de cálcio que vai auxiliar no processo desre além da florepatita que vai fazer com que o esmalte ele fique mais forte em relação ao desafio cariogênico lembrando que esse cariostático ele tem uma ação dual onde ele age na porção orgânica e inorgânica do dente então nesse caso nós teríamos um efeito cariostático desse produto além disso o fosfato de prata ele exerce um papel bastante importante ele exerce um papel antimicrobiano sobre o biofilme então ele impede a formação do biofilme dental como os íons pratas eles acabam rompendo a membrana bacteriana inimindo a replicação do DNA além disso esses íons também eles fazem com que ocorra obstrução dos túbulos dentinários fazendo com que não ocorra a difusão dos ácidos e nem de bactérias por esses túbulos e daí é o que falamos do seu efeito antimicrobiano bom mas o que todo mundo fala é também sobre o manchamento que ele produz então por que ocorre esse manchamento porque a precipitação desse fosfato de prata faz com que fique esse manchamento na lesão tratada tá bom nos últimos anos a gente vem percebido uma crescente busca sobre esse produto né e bastantes estudos sobre o diamino floreto de prata e aí a gente se perguntou por que bom a partir de 2015 que é onde ocorre começa a ocorrer essa crescente é quando nos Estados Unidos esse produto ele o FGI ele libera para uso como dessensibilizante dentinário e assim eles acabam usando esse produto de maneira off label para tratamento de lesões de cárie então eu trouxe aqui para vocês alguns estudos que mostram a eficácia desse produto bom então aqui nós temos uma revisão sistemática da professora Ana Cláudia Chibiski agora de 2017 faz um pouquinho de tempo que essa revisão ela objetivou avaliar a eficácia do diamino no controle da progressão de lesões de cárie em dentes descidos comparado com outros tratamentos ativos e essa revisão mostrou que o diamino floreto de prata ele é 66% mais eficaz na paralisação das lesões em dentes do que outros tratamentos ativos trouxe também aqui para vocês outro estudo também brasileiro da professora Branca de 2019 que objetivou também avaliar se o diamino ele é efetivo na prevenção de novas lesões de cárie quando comparado com outros tratamentos ativos e também esse estudo mostrou que o tratamento com o diamino a 38% ele diminui em 77% o desenvolvimento de novas lesões de cárie outro estudo mostrou também aqui que com o objetivo de comparar a capacidade do diamino e do floreto de sódio de paralisar essas lesões de cárie dentina onde foi mostrado que a efetividade do diamino ela é aproximadamente o dobro do floreto de sódio na inativação de lesões de cárie e por último um estudo é uma umbrella review que é quando você junta todas as revisões sistemáticas e sintetiza esses resultados que também buscou avaliar a evidência do diamino para paralisação e prevenção dessas lesões de cárie tanto coronárias em dentes descidos quanto radiculares em dentes permanentes porque quando a gente fala sobre cariostático a gente não está falando só em dentes descidos nós estamos falando também em dentes permanentes além disso esse estudo ele tentou explorar quais eram os efeitos adversos desse produto resultando que foi apoiada a eficácia do diamino na paralisação de lesões de cárie tanto coronária quanto radicular e não foram relatados efeitos adversos graves os efeitos adversos que são relatados geralmente às vezes ocorre um sabor metalizado que às vezes o paciente pode relatar ou até uma descoloração da mucosa mas isso nós vamos ver mais pra frente como evitar esse tipo de esses tipos de efeitos adversos nos anos 80 e 90 esse produto de amino floreto de prata ele foi bastante utilizado em lesões cavitadas em dentina porém acabou entrando em desuso provavelmente pelo seu efeito antiestético por esse enegrecimento e aí aqui tem um estudo que mostra que há uma resistência entre os profissionais e os responsáveis mas o nosso grupo de pesquisa ele vem apontando uma nova utilização desse produto que seriam em lesões clinicamente em esmalte então então aqui nós falamos em dentes em molares em primeiros molares em erupção e também em lesões proximais com esses estudos do nosso grupo publicados até então e também um estudo que eu realizei junto à professora Mariana na minha iniciação científica onde mostrou que esse manchamento não foi levantado como um problema pelos pais mas aí vocês me perguntam a evidência já é bastante suportada quando nós falamos em lesões em dentina né então por que que levar essa esse tipo de material esse tratamento para lesões iniciais bom porque nós acreditamos que essas partículas de prata depositadas sobre a lesão ela pode ter algum tipo de efeito mecânico mesmo sendo nesse tipo de lesão inicial então aqui a gente pode ver nessa imagem onde essa esse sal ele é depositado e ele protege dessa dessa difusão o ácido dessa difusão bacteriana o que pode impedir a progressão dessa lesão além disso estudos do nosso grupo de pesquisa mostrou que o tratamento com de amino floreto de prata ele causa um menor desconforto no paciente odonto pediátrico para a gente é muito interessante porque além disso além de buscar alternativas que a gente que resolva aquele tipo aquele problema que a gente tem no consultório a gente também precisa de técnicas que a gente consiga ter uma continuar com o manejo do paciente e ter um sucesso total naquele tratamento eu trouxe aqui para vocês o meu estudo de mestrado eu já venho trabalhado com cariostático já há algum tempinho isso porque na minha iniciação eu acompanhei a professora Mariana nos seus trabalhos junto com a professora Fernanda e com a professora Juliana Matos então eu acompanhei esses estudos e agora no meu mestrado nós fazemos atendimentos no trailer odontológico que ele é instalado em Barueri então aqui esse é o nosso trailer e nós atendemos por volta de 748 crianças e são desenvolvidas por volta de seis pesquisas lá dentro delas está a minha pesquisa do mestrado que seria o tratamento de lesões iniciais tanto com o de ameno floreto de prata tanto com o verniz floretado então como que se dá essa pesquisa nós incluímos crianças de um a três anos que tinham pelo menos uma lesão de cara e ativa em esmalte isso englobava lesões um dois e três do ICNAS então seriam lesões iniciais um e dois e lesões microcavitadas que seriam o score três por que a escolha dessas lesões porque nós queríamos ver qual seria o comportamento desses produtos em lesões que estão clinicamente em esmalte em que na clínica a gente olha e veja que está em esmalte sem a necessidade talvez de uma radiografia o que nós randomizamos esses pacientes é em dois grupos então um grupo foi o grupo teste seria o de ameno floreto de prata a 30% e nós utilizamos o carestop e o outro seria o durafate que é o verniz floretado de 22.600 ppm de flúor essa aplicação ocorreu na inclusão deles então nós incluímos esses pacientes e acompanhamos esse paciente por 24 meses lembrando que em todas as consultas de reavaliação nós reavaliamos esses pacientes em 6 12 18 e 24 meses em todas essas consultas de avaliação nós realizamos orientação de higiene bucal qual que era o objetivo do nosso estudo bom o desfecho principal do nosso estudo era a progressão da lesão para a cavidade indentina então nós queríamos saber que lesões quais lesões ou quantas lesões progrediriam sob esses tratamentos depois de dois anos nós avaliamos esses resultados e o que foi nos mostrado foi que em lesões iniciais 95% das lesões não tratadas das lesões tratadas com diamino floreto de prata não progrediram enquanto que 80% das lesões tratadas tratadas como verniz de flúor não progrediram então a gente vê aí uma diferença entre os resultados desses tratamentos porém o que a gente se atentou mais foi nas lesões microcavitadas são as lesões SCORE3 onde 70% das lesões tratadas como diamino floreto de prata não progrediu para uma cavidade indentina enquanto 41% dessas lesões tratadas como durafate não progrediram então a gente vê uma diferença bastante grande entre essa progressão né isso levando em conta que são molares decidos nós incluímos molares decidos então em crianças pequenas ou seja são locais de difícil higienização difícil controle mecânico da higiene além disso a gente o o cariostático ele tem sido recomendado por diversos guidelines aqui nós temos né uma as diretrizes publicadas pela OMS para intervenção de saúde pública em cari da primeira infância onde eles recomendam o diamino floreto de prata para tratamento dessas lesões e o que hoje talvez esteja me trazendo aqui para falar com vocês que o diamino é um tratamento que está sendo considerado como que não produz aerossol então aqui eu trouxe para vocês um protocolo clínico para controle do aerossol da ABOPED onde o diamino floreto de prata ele está incluído bom e o passo a passo eu venho falar para vocês que quanto o protocolo de aplicação ainda a gente não tem um consenso é um trabalho do nosso grupo de pesquisa ele ainda vai ser publicado uma revisão sistemática que é até da Karina onde a gente viu que não há consenso quanto o protocolo clínico de aplicação desse produto por isso a gente recomenda que vocês sigam a bula do material que vocês utilizarem lembrando sempre que a concentração desse produto está diretamente relacionada com a sua efetividade com a sua eficácia na verdade então sempre escolher produtos de maior concentração os estudos eles já mostram que os carios trásticos de 38% eles tem essa efetividade então qual é o passo a passo bom o importante é a gente sempre fazer a higienização da superfície então fazer uma profilaxia e essas fotos era quando a gente não tinha esse a covid-19 não estava na pandemia então a gente realizava a profilaxia com escova de hobson e o baixa rotação no trailer mas aqui a gente pode substituir tranquilamente por uma escova de dente uma escova do paciente e realizar essa higienização realizar a proteção dos tecidos moles o que a gente indica é com a vaselina sólida então realizar toda a proteção desses tecidos moles da bochecha dos lábios para que não ocorra algum tipo de manchamento e caso isso ocorra o importante é deixar salientado que é um manchamento que ele vai sair que ele não demora a sair então se acontecer alguma alguma coisa no consultório esse manchamento vai sair vocês podem deixar os pais tranquilizados quanto a isso realizar um isolamento relativo com um rolete de algodão e o sugador é importante também até porque para esse líquido como eu disse a vocês vai evitar o gosto metálico que é relatado por o paciente então a realização desse isolamento relativo também é devido a essa queixa realizar a aplicação com microbranche então vocês utilizam um pot da app de vidro coloca uma gotinha do cariostático nesse potinho de vidro se utilizar o de plástico ele vai manchar né essa superfície então o legal seria o de vidro e realizar essa aplicação com o microbranche tá então aqui como vocês podem ver também uma gotinha ela pode servir para até cinco cavidades então é um produto bastante econômico e realizar na verdade antes a gente também fazia essa lavagem do dente nos protocolos lá da faculdade mas a gente pode indicar a remoção do excesso ou com gase ou com alguma bolinha de algodão então não é necessário essa lavagem quanto a protocolo de aplicação o número de aplicações estudos mostram que a efetividade do cariostático aumenta com duas aplicações ao ano tá no caso do nosso estudo a gente fez a aplicação na sob a lesão né até que essa essa lesão ela paralisasse então a gente não realizou reaplicações em lesões inativas tratamos apenas lesões ativas tá bom bom gente é isso que eu trouxe pra vocês sobre o cariostático eu queria convidar a todos nós do trailer realizaremos uma live solidária no dia 14 do 8 com a professora Luciana e Sucasas sobre sedação e odontopediatria e as doações elas serão convertidas em cestas verdes pra ajudar as famílias que moram ao redor do trailer onde a gente atende por ser uma uma região bastante carente então em breve se vocês acompanharem as nossas redes sociais vocês verão como irá acontecer e a gente vai divulgar a plataforma em que será realizada então provavelmente será também pelo youtube então eu deixo esse convite aqui pra vocês também queria agradecer a todos vocês por esse tempinho e passar essa noite gostosa ao lado de vocês aqui tá o meu instagram pessoal quem quiser o odontopediatria.evidências é um instagram do nosso departamento é orientado pela professora mariana que tem coisas bastante é importante pra vocês acompanharem as evidências além do kardec underline trials também que vocês vão acompanhar bastante é os resultados das nossas pesquisas e o meu e-mail bom é isso Obrigada Dudinha Eu fui anotando também algumas coisas aqui pra gente discutir do cariostático algumas perguntas que a gente pode discutir no final acho que vai ficar mais legal se a gente discutir depois da Beth falar uma delas é se o cariostático trata a lesão ou trata a doença algumas coisas sobre a percepção que a Dudinha tem uma experiência vasta porque ela está há anos trabalhando com a percepção do cariostático ela depois pode responder também pra vocês eu vou passar agora a palavra pra Beth que também vai falar um pouquinho pra gente sobre formas da gente controlar essas lesões que ainda não são francamente cavitadas utilizando outros tipos de terapia pra gente ter um leque de possibilidades pra vocês aplicarem na clínica baseada em evidências e pra gente discutir com mais propriedade fazendo um feixe no final então continuem aqui com a gente que a gente eu tô com todas as perguntas aqui anotadas no meu super papel pra depois a gente fazer a discussão da melhor maneira possível muito obrigada pelas perguntas Beth com você tá bom muito obrigada boa noite a todos boa noite meninas né é um prazer muito grande estar aqui de novo semana passada foi um dia muito feliz ao lado da Laura ao lado da professora Dani e hoje é um prazer enorme também estar aqui falando de excelentes que eu fui orientada da professora Mariana Braga no meu doutorado defendi a tese no começo desse ano e a gente também estudou excelentes no trailer então a gente vai trazer também um pouquinho então dos resultados com os excelentes e do que a gente tem de evidência e eu tô bastante feliz agradecer o observatório e hoje no dia dos amigos estar aqui com pessoas tão queridas né que são tão importantes na minha vida e na minha formação pessoal quanto profissional então muito obrigada e obrigada também por tantas pessoas queridas que estão aqui nessa nessa live comentando com a gente então agora eu vou compartilhar e eu quero que seja também gente um bate-papo como a Mari falou ela tá anotando tudo que vocês estão colocando pra gente discutir daqui a pouco vocês veem a apresentação Mari? Sim tá muito obrigada então a gente vai falar né continuando aqui é mais focado no selante eu mais uma vez trouxe esse consenso que foi divulgado no final do ano passado que então o consenso o que que ele é né ele é um foi um é um paper super divulgado por expertos por profissionais da área que trazem o que a gente tem da evidência né então eles tentam nos ajudar compilando um pouquinho do que a gente tem e trazendo a evidência pra gente esse é um dos mais recentes do final do ano passado então aqui como a gente tá falando né da mínima intervenção da odontologia de mínima intervenção as meninas né a Karina e a Maria Eduarda a Duda acabou de conversar com vocês sobre os tratamentos então não invasivos né que eles colocam aqui o controle da dieta o controle do biofilme a parte da mineralização que a gente viu com os floretos e com cariostáticos e os selantes acabaram entrando nessa categoria de micro invasivo porque a gente faz um procedimento a gente a gente vai ter que fazer um condicionamento ácido que vai ter uma certa entre aspas agressão na superfície então eles estão considerados como um micro invasivo a gente às vezes fala um pouco do termo ele é né menos invasivo mas ele tá aqui nessa categoria agora mas dentro da filosofia da mínima intervenção então quando a gente pensa em selante né das fósforos das fissuras assim a gente pensa quando como e por que então durante essa live a gente vai responder mesmo essas também essas perguntas esses questionamentos então a gente vale lembrar que selar é vedar né algo é obliterar isolar alguma coisa do meio estéreo então o selante ele é uma barreira física e os selantes oclusais eles são reconhecidos como uma medida efetiva na prevenção e também principalmente no tratamento de lesões de cárie tanto em esmalte quanto em dentina e é importante a gente esclarecer do que o que ocorria assim né antes quando os selantes foram propostos é que era um tratamento preventivo que deveria se ter a gente deve selar os molares todos os molares em erupção hoje a gente vê que não né a gente vai discutir bastante isso aqui então que o material ele deve ser indicado de forma criteriosa onde a gente deve avaliar o risco do paciente de desenvolver lesões se o paciente tem lesões ativas né cavidades francamente ativas também de cárie e o momento oportuno pra gente selar e bem como conhecer também tanto a motivação do paciente e do seu núcleo familiar então é um dente de erupção ele apresenta o maior risco de desenvolver lesões de cárie ele apresenta porque muitas vezes é difícil o paciente higienizar o dente tá erupcionando a mãe nem percebe às vezes que a gente tem um molar permanente erupcionando mas não é então mandatório que todos esses dentes sejam selados então aqui as meninas já falaram né ai perdão de tratamentos para as lesões iniciais né então tratamentos para dentes com lesões de mancha branca ativa e o selante também ele pode ser indicado em casos de molares em erupções que ao exame clínicos vão apresentar lesão de mancha branca ativa mas é pra todo paciente não é pra paciente que tem um alto risco por exemplo nessa boca aqui ó nessa boquinha que tá aqui a gente pode ver né que estão pra esses molares que estão erupcionando quando o paciente tem cavidade já restaurada ele já perdeu um dente aqui né já no primeiro molar tecido então a gente pesa se tem que o selamento desses lesões em erupção então essas são indicações para eles em lesões iniciadas né quando o paciente possui um alto risco possui uma história pregressa de cárie e as lesões moderadas como a Karina bem já trouxe são lesões então que estão já em esmalte e histologicamente não vê a dentina clinicamente mas a gente viu que histologicamente ela já comete a dentina então quando a gente pensa nessas lesões a gente agia muito de uma forma restauradora de uma forma mais invasiva que é o que mostra nessa revisão sistemática né essa revisão sistemática da professora Ines de 2017 e ela mostra que uma proporção significativa de dentistas ainda intervém de forma mais invasiva né a restauradoras em lesões que as evidências indicariam terapias menos invasivas então é isso que eu quero mostrar também para vocês hoje então aqui quando a gente fala daquelas lesões proximais que a Karina mostrou como que a gente opta pelo selante então não é só a gente tem que lançar a mão aqui agora também da radiografia então a gente viu né que essas lesões então tem maior chance de progressão do que uma lesão inicial então por isso o nosso enfoque no controle dessas dessas lesões só que clinicamente a gente sabe que ela está em esmalte mas ela já acomete a dentina a gente vem do histológico então por isso a gente lança a mão da radiografia interproximal seja em crianças seja em adultos porque é a radiografia aproximal que a gente consegue ver a profundidade quando a gente faz uma radiografia periapical a gente quer ver comprometimento mais pulpar se é exo se é indo mas quando a gente quer avaliar detectar a lesão de cara a gente lança a mão da radiografia interproximal e o que que a gente vê a gente vê se essa lesão está na metade externa ou na metade interna se essa lesão na radiografia por exemplo como essa que eu trouxe aqui a gente tem uma lesão seria por exemplo um daqueles dentes que a gente vê clinicamente em esmalte já uma microcavidade aí na radiografia a gente vê essa lesão se eu dividir aqui essa dentina em metade externa e interna essa lesão ela está mais superficial ela ainda está aqui nessa metade externa então aqui a gente optaria por selar e na metade interna aí a gente teria que optar já por abrir esse dente então por fazer a restauração que quando eu falo selar e restaurar o selar a gente não usa broca a gente não usa nenhum tratamento nenhuma remoção de tecido careado a gente faz a profilaxia do dente a remoção do biofilme só então a gente tira a placa só e faz o selamento a gente não remove nenhum tipo de tecido careado antigamente tinha um termo selante invasivo que as pessoas usavam uma broca bem fininha e abria o suco não isso a gente não faz mais não existe quando a gente sela a gente tem que ter em mente que a gente não remove nenhum tipo de tecido careado e como que a gente faz essa radiografia proximal a gente eu tenho essas imagens gentilmente cedidas pela Laura ela me ajudou com essas tomadas muito obrigada Laura e aqui a gente tem a radiografia interproximal é sempre bom a gente usar o posicionador então a gente tem um filme infantil e um filme adulto e a gente coloca o filme assim então é esse posicionador geralmente ele vem junto ele tem que vir com o nosso kit de radiografias periapicais só que essa é o nosso posicionador então assim a gente coloca aqui como se o paciente tivesse de boca aberta o filme sendo posicionado aí o paciente vai fechando a boca ocluindo bem devagarzinho e aqui é a posição que fica e o canhão de disparo na verdade vem acoplado aqui do lado que é onde ele vai o filme ele vai incidir o raio-x vai incidir e claro quando a gente não tem o posicionador tem essa técnica que a gente faz uma aleta com a fita pra facilitar e por que eu mostrei tanto o filme radiográfico infantil quanto de adulto porque às vezes a gente sabe é difícil às vezes a gente pode falar ai não tem mas o mais certo seria a gente em crianças usar o filme infantil porque a gente sabe que radiografia é desconfortável se a gente já faz com filme adulto a gente pode ter muitas dificuldades com a técnica às vezes a gente consegue adaptar mas não é o correto assim pra tomada pra gente evitar expor o paciente as radiações necessárias seria muito importante o uso do posicionador e o uso da película infantil se for criança e pro adulto a película adulta então aqui é a aletinha e tem um vídeo aqui que mostra pra gente como a gente faz essa aleta caso a gente não tenha então nós retiramos um pedaço de mais ou menos 20 centímetros da fita crepe começa a colar na parte de trás do filme onde ele não é sensível ao raio X então aí a gente na frente faz a primeira dobra então na parte já sensível aí dobra até a metade a aletinha e põe pra trás aí nisso a gente às vezes até pra criança a gente coloca um algodãozinho que a criança consegue morder aí nisso a gente consegue realizar essa raio X então interproximal quando a gente não tem o auxílio do posicionador mas é sempre ideal usar o posicionador aí também a gente pode pensar às vezes no serviço que eu trabalho na UBS que eu trabalho a gente não tem o raio X ou o raio X ele tá sempre ele não tá funcionando a gente fica um tempo sem então nesses casos a gente tem que pensar então a gente tem que também ver assim a característica clínica imaginar que essas lesões podem já estar em dentina mas usar do bom senso e o que a gente prefere a gente prefere ser menos invasivo que a gente então comece com tratamento tratamentos menos invasivos e se precisar a gente vai ser invasivo depois porque uma vez né que uma superfície ela é restaurada ela vai entrar num ciclo restaurador repetitivo então levando a uma cascata de tratamentos e a gente tem que o quanto a gente pode evitar também um tratamento restaurador até que ele seja absolutamente necessário melhor é então eu acho que essa figura ilustra bem né um dente ele começa rígido uma restauração oclusal uma ocluso proximal até que ele termina com núcleo e com uma coroa e não é isso que a gente quer né então a gente isso falando tanto para dentes descidos como para dente permanente então quando a gente pensa em selante né tanto das lesões dessas lesões que a gente está falando quais materiais que a gente pode utilizar a gente pode utilizar tanto selantes resinosos quanto selantes ionoméricos então para que caso para cada caso a gente vai usar um né então assim quando eu tenho um primeiro um primeiro molar permanente erupção por exemplo nessa foto que eu trouxe eu não tenho a foto da arcada toda mas a gente já vê que esse dente está desenvolvendo aqui nesse suco uma lesão né tem uma mancha branca bem ativa aqui a gente tem já esse outro molar já descido com uma cavidade ativa esse molar então nem terminou aqui a erupção dele né ele está mesmo em erupção então a gente opta considerando esse risco do paciente em selar esses molares em erupção então pacientes considerados alto risco então que eles têm cavidade de lesões ativas né então cavidades ativas esses dentes como eu falei eles têm lesão não é só porque o paciente é alto risco esse dente já tem uma lesão e o inúmero de vidro está indicado como um material de selante para locais que a gente não consegue fazer o uso de um bom isolamento absoluto então é mais tranquilo de trabalhar com ele claro com um bom isolamento relativo fazendo um ótimo controle da umidade então seria o inúmero de vidro também aqui de alta viscosidade e qual é o passo a passo da gente usar esse selante anumérico né então fazendo a profilaxia com pedra pomes a água e a escovinha de robson a gente sabe que a gente está no momento de pandemia nessa retomada se a gente não usar a a escovinha a gente a escova a gente pode usar a escova do paciente então fazer uma escovação mesmo removendo a placa porque pensa qualquer material restaurador a gente não pode colocar sobre placa então como o selante ele vai selar aquela superfície ela tem que estar bem limpinha então a gente vai fazer o isolamento relativo do campo esse isolamento tem que ser bem realmente controlado muitas vezes trabalhando ali o dentista e se possível a quatro mãos para alguém que vai manipular esse material a gente vai usar uma bolinha de algodão para condicionar cavidade então a gente vai usar o ácido poliacrílico que é como a Laura falou no outro a gente falou na live do ART o ácido poliacrílico é esse ácido que vem junto com o ionômero de vidro então a gente vai pingar a gotinha como ela ensinou naquela na outra live e vai fazer a limpeza da superfície e depois vai ter três bolinhas de algodão para lavar e três bolinhas de algodão para secar a gente vai fazer a manipulação do ionômero seguindo a recomendação do fabricante então é como a Laura demonstrou no vídeo da semana passada é o mesmo e vale aqui lembrar que não existe assim da gente o ionômero para selante ele pode ser mais molinho a consistência do ionômero vai ser a proporção é um para um na manipulação então a gente não pode pôr mais ou menos pó porque a gente quer fazer um selante então a gente tem que seguir a dosagem do fabricante aí sim a gente vai fazer a aplicação do selante ionomérico fazendo a pressão digital para que o material escoe verificando depois a integridade do selante com uma sonda e checa a oclusão mesmo com papel carbono tem que ser checado porque se esse selante ficar alto ele vai ter pontos que podem levar a uma fratura então aqui é a gente fazendo só para demonstrar eu acabei fazendo aqui também com os dentes já extraídos então uma lesão moderada a gente condicionando e limpando aqui a aplicação do ionômero de vidro a pressão digital com o dedo vasilinado a checagem aqui os pontinhos do carbono e como ele é um selante ionomérico a gente consegue remover com a própria cureta o que tiver mesmo para fazer esse ajuste então aqui eu trouxe essa revisão sistemática para mostrar para vocês que o selante de vidro selantes com ionômero de vidro de alta viscosidade eles tiveram um bom efeito na prevenção de lesões de cárie em dentes posteriores e aqui também é para falar quando não somente em dentes erupção mas esses dentes aqui que já estavam totalmente erupcionados ainda a gente não tem uma evidência que falha assim também eles são menos eficazes quando o dente já está erupcionado sabe quando comparado a outros selantes então da gente usar esses selantes para molares em erupção e aqui eu trouxe também o uso do selante ionomérico em lesões moderadas então que foi a minha tese de doutorado e ela foi realizada no trailer porque até então o selante de ionômero de vidro era bem indicado para lesões de mancha branca para lesões como eu falei em molares em erupção e então esse é a minha tese de doutorado selar lesões de cárie moderada usando o nome de vidro é uma alternativa à restauração então aqui o que eu fiz em um grupo eu fiz o tratamento da restauração que é o tratamento que geralmente as pessoas fazem que seria a profilaxia removi o tecido cariado daquelas lesões moderadas que a gente já conversou inserir o material e fazia a chicagem ocusal e o selante eu não fazia remoção de tecido cariado porque como eu falei com vocês o selante não tem então no selante a gente selava mesmo a cavidade também foi realizado no trailer lá em Barueri e o que a gente viu a gente viu o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade eles são uma alternativa eficaz no controle da progressão das lesões então a gente não viu diferença entre os dois grupos então o selante foi tão eficaz quanto a restauração em evitar que aquela lesão virasse uma cavidade em dois anos de acompanhamento só que a gente viu que nesses dois anos o selante demandou o maior número de reparo só que pensando também no dentes descidos a gente fez o reparo só que o selante muitas vezes cumpre o papel dele ele fica na superfície e nativa a lesão e não precisaria ser refeito aqui é pra gente conversar um pouquinho então sobre o selante resinoso que está indicado para dente já em erupção tanto tecidos quanto permanentes e da mesma forma né que a gente tem essa lesão também já moderada começando com um pouquinho da sombra a gente lança a mão do raio-x interproximal pra gente optar pelo selante pra gente fazer o selante resinoso e pra fazer o selante resinoso a gente tem o floor shield que ele é um dos estudos mais que a gente mais tem de evidência na verdade eu creio então a gente também começa com uma profilaxia com pedra pomes e água e escova e claro que nesses tempos que a gente está retomando a gente pode fazer como eu falei a escovação com a própria escova do paciente a gente faz isolamento relativo ou absoluto com rolete de algodão porque o que o fabricante fala pra gente o fabricante se você ler a bula do produto ele vai falar que tem que ter um bom controle da umidade se a gente achar que pra aquele paciente o isolamento absoluto por mais que a gente tenha que colocar um grampo e anestesiar você vai ter um melhor controle às vezes você está trabalhando sozinho é mais fácil você usar o isolamento absoluto pra controlar a umidade às vezes o relativo você pode contaminar então a gente pode usar tanto o relativo quanto o absoluto mas a gente tem que ter certeza que aquela umidade está sendo bem controlada então aqui a gente faz o condicionamento com ácido fosfórico por 15 segundos depois a gente faz a lavagem e secagem da superfície aplica o selante resinoso faz a fotopolimerização por 20 segundos também vai verificar aquela integridade com a sonda e checa também esse ajuste oclusal então aqui foi o que a gente fez essa era a lesão a gente viu pela radiografia que na verdade ela nem está aparecendo então a gente vai encontrar às vezes isso também da gente ver clínico e na radiografia ela nem aparecer então mas quando aparecer a gente vai ver de terço externo ou terço metade externa ou metade interna aqui a gente já tinha feito condicionamento ácido e aplicando então o selante resinoso na superfície e veja que o selante tanto o resinoso quanto o ionomérico ele tem que preencher bem os sucos assim né por isso que no ionomérico a gente faz bem a pressão para ele escoar e aqui no resinoso a gente depois pode pegar um explorador e passar assim pela superfície para garantir mesmo esse escoamento do material né para não ficar depois alto e pensando também que a gente tem que fazer a checagem teria que no caso do resinoso intervir até com uma broca ou com polimento a gente tentar deixar bem no suco mesmo para evitar até essas intervenções usando a alta rotação aqui é um estudo da professora Marisa Maltz ela é do Rio Grande do Sul e ela fez então ela é um estudo clínico randomizado que um grupo ela fez nessas lesões moderadas então o tratamento com restauração né que seria o tratamento controle o que a gente geralmente fazia e no outro grupo ela fez então o selante ela também fez radiografias são em dentes permanentes se a lesão estava na metade externa selava e na metade interna então era restaurado e o que ela viu que também o dente selado ele não houve diferença quanto a progressão então não é porque a gente selou esse dente né que estava na metade externa de dentina que ele progrediu então para uma cavidade mais que um dente que a gente tinha restaurado então nesse estudo que ela acompanhou no período de 3 a 4 anos ele os dois tiveram um bom controle na progressão das lesões de cárie só que o selante ele também acabou falhando mais então ele soltava mais da superfície só que como eu falei o tempo que ele fica ali às vezes ele paralisa a lesão só que é o que ela fala na conclusão né a gente o paciente também às vezes tem que ter um controle tem que ter um acompanhamento e mesmo se esse dente futuramente for restaurado esse selante vai ter adiado o tratamento restaurador vai ter mineralizado o tecido careado reduzindo então essa remoção melhorando o prognóstico dentário e aqui são estudos em dentes decidos esse é do nosso grupo com a professora Daniela Raj e a Daniela Rez só que esses aqui já são em lesões avançadas a gente já via dentina clinicamente então a gente via uma dentina ali de 3 milímetros e a gente também lançava a mão da radiografia interproximal e via metade externa selava metade interna restaurava e aqui nesse aqui também a gente comparou o FluorShield com uma resina da 3M então na restauração né então o selante ele foi similar na paralisação de lesões de cárie cavitadas na superfície oclusal quando comparada então a remoção desse tratamento só que a frequência de retratamentos no serante também foi um pouquinho maior mas quando a gente pensa em progressão evitar que uma lesão vire cavidade o selante cumpre um papel dele esse estudo também é do do pessoal do Rio de Janeiro eles também compararam em lesões já em dentina eles tinham um milímetro e meio de dentina visto visualmente também lançaram mão então da radiografia então a radiografia que é importante para ajudar a gente no nosso na nossa tomada de decisão né da restauração ou selante eles também tiveram o mesmo resultado com o selante ele comparado com a restauração eles usaram aqui um selante da 3M que reduz reduz a taxa de progressão também tanto radiograficamente quanto clinicamente eles não observaram progressão também radiográfica quando eles tinham uma radiografia inicial com uma radiografia final e viram para o selante né ele é um tratamento mais rápido então ele também no começo ele diminui o tempo clínico da cadeira ali naquele paciente então é bem importante a gente lançar mão né desses tratamentos então aqui essa é uma revisão sistemática eu acho que a gente mais tem também ela é uma revisão até bem extensa e ela vê tudo que a gente tem de selante então selantes resinosos selantes ionoméricos então como conclusão eles trouxeram para a gente né em dentes permanentes né que o selante de resina aplicado nas superfícies oclusais de molares permanentes são eficazes para prevenir a cara em crianças e adolescentes e essa revisão encontrou também resultados de qualidade que o selante resinoso em comparação com nenhum tratamento ele foi também bem evitou progressão de lesões né ele foi efetivo só que não há evidência suficiente segundo essa revisão sistemática para julgar a efetividade do selante de um número de vidro em relação a diferentes selantes e sendo porque a gente precisa de estudos com maior tempo de acompanhamento clínico então a gente ainda está com evidência dele dele que foi o que eu mostrei tanto para molar erupção e o que eu falei da minha tese que ainda não está publicado mas que para esses momentos também de pandemia o selamento que o número de vidro pode ser uma ótima opção e aí os nossos próximos estudos né que eu achei bem legal a gente trazer que a gente já viu então o quanto o selante ele foi né ele teve a efetividade dele nesse selamento dessas lesões já moderadas tantos indecidos impermanentes comparado com restauração que é um tratamento invasivos a gente tem estudado agora mas isso vai ser cena para outros anos né como a pesquisa é dinâmica a gente selar um dente com lesão moderada ou aplicar o cariostático que como a Duda como a Maria Eduarda né trouxe para a gente ele paralisa essas lesões então e ele seria comparar esses dois tratamentos ainda seria muito importante e são os próximos passos para as nossas evidências então que para finalizar né o selamento de lesões de cari em superfícies oclusais de esmalte e dentina é uma abordagem clínica efetiva e minimamente invasiva buscando o controle das lesões e preservação dos tecidos e o sucesso do tratamento depende do correto diagnóstico da doença né então da doença cari e da realização adequada para a técnica então a gente tem que só pensar que às vezes de nada adianta o emprego do melhor material da melhor técnica se a gente não controlar os fatores etiológicos da doença porque a cari é uma doença então o todo o todo está envolvido então a gente não pode esquecer isso e lançar mão do controle né senão a gente vai continuar nessa odontologia restauradora que um dente um dia cavita a gente faz isso um dia tem lesão a gente faz isso e esquecendo às vezes de pensar como a gente está controlando então esses fatores etiológicos e não só a lesão de cari que está ali para a gente né porque encarar ela mesmo como doença então muito obrigada obrigada por essa noite aqui com vocês aí eu também estou deixando o meu e-mail pessoal os sites também do observatório o site que a gente tem do Kardec aí tem o Kardec Trials a odontopediatria ponto evidências que a Duda também já mostrou e aqui o meu Instagram também pessoal e mais uma vez deixar aqui também a página da odontopediatria em evidência se vocês quiserem seguir lá tem esses artigos assim a gente traz os artigos a gente tenta transferir a linguagem do artigo para uma visão mais clara assim a gente então meio que faz a translação desse conhecimento muito obrigada deixa eu só parar aqui agora parou? gente obrigada bom obrigada meninas pelas aulas eu tentei aqui fazer um compilado né para a gente não avançar muito na hora então eu separei de cada bloco uma pergunta para a gente responder aquela que mais foi recorrente e aí eu vou passar cada uma para vocês né então a ideia foi justamente essa tentar trazer uma série de modalidades né algumas pessoas comentaram olha quanta coisa dá para a gente usar um monte de coisa que dá para usar por exemplo nos programas de saúde do escolar né que foram discutidos em outras lives uma série de coisas aí para trazer mesmo ferramentas para trabalhar com essas lesões né e um dos pontos que foi discutido é a questão de se a gente está falando de tratamento da cárie da doença ou da lesão né então a gente quis começar falando da doença né e que muitas lesões acabam tratadas dessa maneira e essas evidências a gente tem né mostrando que muitas vezes as coisas tem tratamentos preventivos mas a gente não sabe como eles começaram se com lesões iniciais lesões moderadas a gente sabe que diminui o número de cavidades lá no final mas a gente quis trazer esse enfoque né então o carostático ele é muitas vezes é utilizado com esse contexto dentro de programas coletivos mas a gente quis trazer esse enfoque de tratamento da lesão né que a gente tem com a aplicação do carostático sobre a lesão esse efeito que a prata pode trazer diferencial na lesão o selante que ele tem esse benefício né como formas a mais aí de vocês trabalharem nesse momento sobre o dentifrício Karina uma coisa que foi colocada é a relação entre o risco e o benefício né de utilizar o dentifrício floretado sobre o risco de florose né qual que é o risco de florose se vale a pena correr esse risco comparado ao benefício que ela pode trazer e também se perguntou sobre a indicação e utilização orientação para os bebês se a gente pode fazer bom essa questão da florose ela acaba sendo bem polêmica né mas as evidências mostram que quando a gente tem uma associação do uso do dentifício floretado com a florose ela vem num quadro de florose leve né então às vezes eu ouvi até que comentaram no chat sobre a florose moderada e avançada então às vezes a gente também tem que observar e ver se elas não estão ligadas a outras condições né e aí a gente também tem que pensar e fazer um equilíbrio será que vale a pena a gente deixar de orientar o dentifício floretado sendo que a gente quando tem um risco tem um risco de florose leve que às vezes muitas vezes essa condição nem vai ser perceptível para o paciente né a gente tem uma clínica de adolescentes que às vezes eles nem se incomodam muito com questões estéticas que o profissional dá valor para isso e ter um risco de uma lesão de cárie que é uma doença que já foi visto né que ela acaba aí dando assim tendo um foco também na qualidade de vida do paciente então a gente tem que fazer esse equilíbrio na hora da orientação do que a gente vai escolher para os bebês como eu falei a gente tem que sempre orientar na quantidade então ela vai ser uma quantidade assim muito pequena uma sujeira na escova mesmo né aquela quantidade de arroz cru sempre desde o nascimento do primeiro dentinho e também ter o cuidado de deixar claro para os pais e não deixar a pasta de dente né sobre o alcance da criança ou qualquer coisa desse tipo mas dando essas orientações acaba sendo seguro e aí a gente pode ter um controle das lesões Obrigada Ká Passando agora para a Duda né sobre o cariostático acho que o top a pergunta top foi a questão do manchamento né algumas pessoas até colocaram ah vamos falar que manchou porque foi feito no SUS e eu queria estender essa questão aí para você contar um pouquinho sobre o que você viu em relação de saúde estética dos pais né nas suas pesquisas e se você acha que realmente o fato de uma lesão se escurecer pelo cariostático ela tem alguma diferença e acho que você mostrou né alguns exemplos aí do que quando ela é inativa por exemplo usando dente frio floretado como você contaria né como você ajudaria as pessoas que podem ter essa dificuldade se você esteve lá com seus pacientes no trailer é bom foi como a Ká disse esse também é um assunto polêmico até porque quando a gente fala de cariostático as pessoas logo linkam com o seu manchamento que é até uma coisa que a professora Mariana sempre fala é que talvez as pessoas olhem isso como uma desvantagem mas a gente tem que ver que não é uma desvantagem do cariostático até porque quando a gente olha uma lesão ela inativada ela escurecida da mesma maneira que uma que uma lesão que foi tratada com cariostático né ela até conta uma história muito legal da de uma vez que ela foi apresentar um trabalho sobre o cariostático e a professora ela falou nossa mas você tem coragem de deixar o seu dente o dente dos seus pacientes assim desse jeito e a professora Mariana falou então mas esse é o dente que a lesão foi inativada sozinha então eu comecei a trabalhar com cariostático justamente por esse lado da percepção junto com a professora Mariana na minha iniciação onde a gente se perguntava sobre isso de onde vinha essa negativa do uso do material e a gente viu que a percepção do responsável é super positiva quanto a isso que não difere tanto quanto a saúde quanto a estética essa percepção que vai dar a gente chamar a atenção dessas lesões para esses pacientes e muitas vezes esse preconceito vem de nós mesmos dentistas que a gente acaba usando falando não o paciente não vai gostar mas todos os estudos mostram que a satisfação quanto ao tratamento é bastante alta principalmente quando a gente explica quais são os agravantes depois da doença cari o que pode levar e que esse é o tratamento vai melhorar que o filho dele não vai precisar passar por um tratamento invasivo então a gente além disso uma coisa que é bem legal pontuar é que a maioria desses estudos que tem essa satisfação alta os pesquisadores eles mostram fotografias em lesões avançadas então eles pegam até os extremos os máximos da coloração do manchamento e mostram aos pacientes e mesmo assim essa aceitação é positiva quem dirá nas lesões iniciais que é o que a gente acredita que esse impacto estético seja infinitamente menor então eu acho que é uma questão da gente ponderar também o benefício desse tratamento que vai nos trazer ainda mais nessa pandemia eu achei que tinha cortado o áudio da Duda obrigada Duda pela sua apresentação contar um pouquinho das nossas histórias com o cariostático a maioria dos estudos mostra até que os pais aceitam as lesões avançadas que ficam muito mais pigmentadas então quando eu comecei a trabalhar com lesões iniciais eu falei vai ser fichinha realmente e eu acho que o preconceito eu também tive quando eu comecei a trabalhar eu até falei que o professor em parata era um louco de me mandar trabalhar com cariostático hoje acho que as pessoas que vocês devem estar achando que eu sou a louca então mudamos de posição gente para finalizar aqui as perguntas e a gente também não avançar muito no horário do jantar de todo mundo e não deixar todo mundo morrer de fome vou fazer uma última para a Beth que foi juntando aí algumas perguntas e um pouco do que ela falou então você falou da radiografia para ajudar a decidir o tratamento eu queria saber um pouquinho de você e se a gente não tiver a radiografia por exemplo no serviço na escola não tem a radiografia o que você acha que é melhor fazer sela não sela restaura e especialmente agora nesse contexto da pandemia que acho que o Amadeu colocou que se a gente não tem a possibilidade ou não quer reduzir o tempo para não fazer a radiografia na pandemia é uma possibilidade e fazer esses tipos de tratamento que você falou como que você faria Mari então foram ótimas colocações mas pensando então assim se a gente não tivesse a radiografia nessas lesões moderadas optaria pelo selante mesmo que é o que a gente teria mais porque assim com o flúor essas lesões já estão mais avançadas a gente ter o melhor controle optaria pelo selante como eu falei o selante ele é menos bem menos invasivo do que a restauração é sempre melhor a gente optar por tratamentos menos invasivos e aí depois sim em retornos acompanhamentos a gente vê sim a progressão aí a gente pensa em intervir mas no primeiro momento numa lesão moderada se a gente não tiver então a radiografia a gente optaria por selar mesmo essas lesões então quando a gente sela eu acho que também algumas perguntas não tem a remoção de tecido cariado eu acho que porque assim quando a gente remove a cara e quando a gente usa ou uma cureta ou coloca a broca com o motor de alta rotação a gente está fazendo então essa parte de retirar a cara mesmo então nisso já seria a restauração o selante não tem mesmo que eu vi outras dúvidas né falando então optaria pelo selar legal acho que isso é uma coisa bem importante da gente pensar hoje em dia principalmente nessa história de poupar os aerossóis não abrir uma lesão moderada além de tudo hoje eu estava dando uma aula até falei além da gente conservar tecido a gente não gera aerossol e a gente controla a lesão de uma maneira minimamente invasiva então a gente tem muitas coisas aí a nosso favor basta só a gente abrir mesmo a cabeça e nos permitir né de usá-las eu acho que a pandemia é uma oportunidade de muitos experimentarem até escrevi aqui no chat mas não são opções só para a pandemia talvez ela vai ser só uma oportunidade das pessoas abrirem a cabeça se permitirem usar e gostarem né verem que funciona e que é possível e aí no final continuarem usando então eu queria né para a gente não avançar muito no horário passar a palavra para a Maristela agradecendo muito a participação nessa live de hoje aqui do Observatório Ibero-Americano em especial a professora Maristela a professora Fernanda pelo convite né de nos permitir contar um pouquinho para vocês do que a gente tem de evidência científica e do que a gente lê das evidências científicas porque a gente faz tudo isso que a gente mostrou para vocês né e para para todos os dentistas poderem usar na prática tem muito orgulho das minhas marianetes né que elas são carinhosamente chamadas de marianetes porque são minhas orientadas e a Betinha outro dia disse uma vez marianete sempre marianete então a gente viu aqui no chat várias marianetes nos assistindo né tem outras várias marianetes que também trabalham para a gente estar aqui então muito obrigada por essa oportunidade da gente dividir um pouquinho com vocês eu que agradeço vocês viram aí vocês foram acompanhando algumas alguns comentários aí do pessoal né e como isso está contribuindo para o trabalho deles principalmente nesse momento aqui né então agradecer muito a Karina Maria Eduarda a Elisabeth a você Mariana a Ju que ficou aí no backstage ajudando a gente que é aluna também de iniciação que auxiliou a gente nesse momento aqui e a professora Fernanda a UFUCA todos os membros aí do observatório que ficam a semana toda né pensando no que a gente pode contribuir o que a gente pode melhorar e a contribuição de vocês do ontopediatria sem dúvida está sendo bastante importante é óbvio que vão ficar algumas dúvidas né e a gente tem outros encontros aqui esse é nosso horário marcado de segunda-feira aqui à noite nós vamos estar aqui de novo e vamos procurar esclarecer alguma dúvida que possa ter ficado aí e agradecer bastante vocês mesmos viu gente vocês viram que nós estamos aqui há mais de uma hora e meia e nem parece né sim passa muito rápido passa muito rápido é muito gostoso essa troca conversar com o pessoal vocês viram aí do Brasil todo do Peru né gente da Bahia do Recife do Espírito Santo tudo quanto é lugar né e isso também permitiu a gente ficar mais próximo dessas pessoas né nesse momento que o único jeito de a gente ficar próximo é falando por essas lives então agradeço bastante a vocês tá meninas obrigada pelas informações pelos esclarecimentos e até pelas dúvidas que vocês plantaram na cabeça deles se move né gente sim obrigada eu acho que a gente vai sempre trocando né e é muito bom ver que faz sentido que a gente trabalha né que pode ser útil então acho que isso que nos move muito obrigada por essas iniciativas e por essas oportunidades da gente estar aqui só lembrando viu gente que se vocês se inscrevam no canal aqui do Observatório que fica gravada essa live no YouTube se vocês quiserem assistir depois com calma né pra absorver melhor as informações fica tudo gravado lá no canal do Observatório tá obrigada gente boa noite boa noite boa noite gente fiquem bem se cuidem tchau 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 gente foi ótimo tchau